Eu nasci aqui em Maputo e sou da zona da Malhangalene e a minha infância foi basicamente passada aqui em Maputo e com alguns interregnos, com alguns intervalos nas férias e a casa dos meus avós e a Inhambana, a casa dos avós paternos e Manica, a casa dos avós maternos e posso considerar que tive uma infância assim muito feliz, de muita brincadeira e pratiquei algum desporto, basquetebol, mas por um curto período de tempo e também fiz música na altura da minha infância, fiz piano. Todo o meu ensino primário foi feito na escola primária 7 de setembro, que agora não é apenas a escola primária 7 de setembro, agora é a escola primária Filipe Salmão Magaia e também tem a escola primária 7 de setembro. E, bom, as minhas amizades fiz filas na zona mesmo e no ensino secundário comecei primeiro na Francisco Manhanga, onde tenho lá muitos amigos e a uma dada altura, os meus pais acharam melhor colocar-me no ensino privado e foi no Colégio Delta que eu fiz da oitava classe até a décima segunda classe e, bom, era um ambiente assim, talvez um bocadinho mais fechado em relação a Francisco Manhanga, onde tinha acesso a mais amizades, estava um bocadinho mais exposta, enquanto que no Colégio Delta era um bocadinho mais fechado e, bom, também foi um bom período da minha vida, eu guardo muito boas recordações desse período e lembro-me que, na altura, eu era aficionada, sim, professora de Moçambique, mas também era aficionada à professora de Moçambique graças a um professor, na altura, que era, não sei se conhece, era o professor Chicane, sim, e ele é que me cultiva esse bichinho da história e, depois, o professor, bom, não me falho, está-me a falhar a memória, mas depois ia de partilhar consigo o nome do professor. Bom, depois do ensino secundário, já na altura em que eu começava a pensar o que é que eu poderia fazer, o que é que eu, que direção eu que haveria de seguir em termos de orientação, não sei, acho que estava, foi naquela altura em que lia muitas revistas, lia muitos livros, alguns livros e penso que na altura estava a ler um livro, acho que de um escritor africano, penso que, acho que de uma cheba, uma coisa assim, e também estava a ler um livro, acho que de Rung e Watio, que são daquelas, daqueles livros de biblioteca caseira, e apareceu-me assim, esse bichinho de fazer ciências sociais, na altura não tinha assim muita ideia do que era, mas comecei a pedir, assim, algumas informações, e na altura penso que quem me deu algumas informações foi o Hélder Timana, que também fez, ele também fez ao fixo, e quando chegou a altura fiz o exame de admissão, e graças a Deus, felizmente entrei. Foi agosto de 1998, que foi o ingresso, já pensou a turma de 99, e na altura, acho que ficámos uns 6 meses, antes de entrar para a faculdade, ficámos, tínhamos uns, um intervalo de espera, e foi na altura em que eu comecei a fazer muito, muito, muito futebol, comecei a fazer muita natação, basicamente, eu dedicava-me ao desporto, e entrei, foi um ambiente assim, novo para mim, foram colegas de diferentes proveniências, interagir com diferentes culturas, diferentes maneiras de conceber e viver a vida, e encarar o mundo, e foi uma experiência bastante interessante, foi uma experiência em que, bom, comecei já a conhecer os professores, hoje, aquela fama dos professores, como é que os professores eram, e aquela maneira de ser e de estar de alguns professores, por exemplo, tenho a recordação do professor Ganhão, na altura, chegava, todos ficavam em sentido, na sala de aulas, e, bom, além de outros professores, e também com muito carinho do professor Márcio, que nos fez a introdução à Antropologia, e professor Zonjo também, e, bom, quem nos fez a introdução à Estrada de Moçambique, foi o professor Aurélio Rocha, e, bom, foram entre experiências interessantes. Depois do Tronco Comum, eu escolhi fazer Sociologia, porque, depois de algumas leituras, o que me cativou mais foi a Sociologia. Peso Embora também adoro, adoro, adoro a Antropologia, e tenho alguns colegas que escolheram fazer a Antropologia, mas eu escolhi Sociologia. Na altura, eu pensava que era um bocadito mais holístico, que era um bocadito mais abrangente, foi o que eu pensei. Foi em 95, foi mais ou menos a altura em que estamos a escrever os nossos trabalhos de curso. Em 2005? Sim, foi em 2005, por a altura da escrita, do trabalho de curso, aqueles seminários de pesquisa, e começávamos a ter um bocadito mais de contato com o mundo, e foi mais ou menos nessa altura em que, penso que foi o Marcelo e o Edson, comentavam, Marcelo, o Edson e o Adriano, comentavam muito sobre fazer uma instituição que englobasse o jornalismo investigativo. Eu estava um bocadito mais dentro da coisa, eu estava um bocadito mais orientados, enquanto que nós estávamos um bocadito mais à margem. Mas assim que eles falavam, iam falando, iam comentando com colegas, alguns colegas mostraram interesse, outros colegas não mostraram interesse, e foi uma coisa que se debatia-se assim, nos corredores da nossa faculdade, e abracei a ideia, lembro-me que na altura o Marcelo e o Edson me perguntaram, mas tu gostarias de fazer parte de uma associação na altura, uma associação que lida com questões relacionadas com transparência, integridade. Eu ainda não estava muito clara sobre o que era, mas aquela curiosidade, aquele querer ver o que é, fez com que seguisse, fez com que sempre que houvesse encontros, eu participasse nos encontros. Lembro-me que éramos muitos no início dos encontros, e fazemos os encontros ali na, para não fugir o nome, mas é aqui, é muito perto, é antiga, aqui na CUP, aqui na CUP, aqui mesmo, mas ali no, onde ficava o edifício de Standard Bank, bem próximo à universidade. e depois fomos fazendo, iríamos em grande, estamos em grande número, uns seguiram com a ideia, outros por imperativos da vida, afazeres, falta de tempo, foram deixando, mas nós seguimos adiante. Penso que, quem está, não, não penso, quem estava um bocadito, mas quem normalmente tinha, tinha o leading, era o Marcelo e o Adriano, e eles orientavam-nos, falavam-nos do que que era, falavam-nos do que que, do que que significava integridade, o que que nós havíamos de fazer, e nós fomos seguindo, e não posso dizer que foi algo, que foi assim, como é que eu posso, como é que eu posso, explicar melhor, foi algo que foi, ia acontecendo no dia a dia, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, então as coisas iam acontecendo, graças talvez ao empenho, dos colegas, as coisas iam acontecendo, a par e passo, e nós íamos tomando parte, íamos ficando cada vez mais entusiasmados, lembro-me de uma vez, o Marcelo e o Adriano, não estavam, e pediram que nós fôssemos, a apresentar, a apresentar um pouco, do que era o CIP, penso que na altura, foi a embaixada, da Finlândia, uma coisa assim, e nós fomos lá, estávamos com um bocadinho de medo, um bocadinho de ansiosos, e queríamos saber mais o que é, queríamos falar, nós fomos ser o watchdog da sociedade, aquelas ideias meio revolucionárias, entre aspas, meio vanguardistas, mas estávamos assim, com muito entusiasmo, e queríamos mostrar, queríamos mostrar à sociedade o que é que nós iremos fazer, daí em diante, era um projeto novo, e devo dizer que era um projeto muito, cativante. Hoje estamos, a instituição, e o CIP começou a trabalhar, começou a operar, com pouca gente, e as primeiras contratações, também, penso que o pessoal, grande parte do pessoal, também é da UFIX. Havia uma certa tendência, de comparar o CIP, à ética moçambique, e na altura, a ética também era muito sonante, e investigava algumas questões, relacionadas com desvio, de irregularidades no Estado, relacionadas com integridade, mas no Estado. E o CIP, em algum momento, tinha esse desafio, de fazer frente à ética, entre aspas, e em algum momento, mostrar que não é igual à ética, faz um trabalho, talvez um pouco diferente, da ética. E o CIP integrava mais aspectos, e para além de aspectos, de ética, transparência, integrava a questão, do jornalismo investigativo, algo que é legado, da origem do próprio CIP, que é essa componente, do jornalismo investigativo. E lembro-me que, sempre existia, esse constrangimento, vamos comparar, a ética moçambica, nós queríamos mostrar, que nós, sem querer descurar, o trabalho que a ética moçambica fazia, mas nós também queríamos mostrar, que queríamos ir um pouco mais além, irmos um pouco mais além, talvez um bocadinho, mais a fundo, na investigação, na investigação, das questões, das questões, talvez com alguma isenção, não fazíamos parte de nenhum círculo, éramos estudantes, acabados de sair da faculdade, então, isso em algum momento, nos deu, um sentido de imparcialidade, talvez, na análise dos assuntos. não propriamente, no sentido de ser socióloga, talvez, no sentido de ser cidadã, que não está alheia, ao que está a acontecer, aqui no nosso país, ao que não está alheia, aquilo que está a acontecer, na nossa sociedade, e a nossa sociedade, é o que é, nós temos questões, e, temos questões, que devem ser olhadas, de forma crítica, e, esse olhar crítico, todos nós temos, mas, talvez, existe aquela questão, de colocar as ideias, no papel, e dispô-las, e é uma das coisas, que o CIP fazia, é, pegar aquilo, aquilo que é, o pensamento crítico, do cidadão comum, e expor, expor, fazer aquilo, que muitas das vezes, o CIP tem mencionado, de name and shame, mencionar as coisas, falar as coisas, falar das coisas, abertamente, e, expô-las, e, fazer com que o cidadão, comum, desculpa a repetição, fazer com que o cidadão, comum, tenha conhecimento, de algumas coisas, talvez, usando, usando aqueles termos, mais, mais, mais apropriados, não é, sem, 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 sem retirar, o fato, de que, todos, todos nós, somos, somos, místeres, do nosso próprio pensamento, eu penso, que, o que o CIP fez, foi pegar, talvez, aquele zum zum, entre aspas, não é, aquilo que se fala, no, no corredor, no bastidor, aqueles assuntos, que muitas das vezes, são falados, no quintal, lá atrás, e, expô-los. Os primeiros assuntos do CIP, penso que, na altura, até o CIP foi pioneiro, um dos pioneiros, para além de, nos jornais, falava, falava-se muito, o professor Castelo Branco, penso que foi, é uma das pessoas, que mais, falava, sobre a questão, dos contratos, da modalidade dos contratos, da indústria extrativa, e, penso que o CIP também, foi pioneiro, não só o CIP, mas também, algumas organizações, da sociedade civil, ao nível provincial, também, faziam esse, faziam essa advocacia, de, alertar, alertar a sociedade, para a transparência, desses próprios contratos, alertar a sociedade, para, para que, os contratos, fossem mais justos, esses megaprojetos, fossem mais justos, para que, integrassem, para que, integrassem, mais as comunidades, para que, integrassem, mais as comunidades, nos locais, onde os projetos, os projetos, estavam sediados, e, penso que também, outro assunto, que, muito se falou, na altura, foi, a questão das, não com tanta, isso, foi na segunda, que se falou de duas, mas, a questão das, parcerias público-privadas, todas as nuances, relacionadas, com as parcerias público-privadas, e, até que ponto, é que, haveria transparência, nessas, 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 nessas parcerias, e, penso que os assuntos foram, basicamente, eram esses, diferentes, e, foi uma altura, de muito, muito, entre aspas, dava a entender, que para ser uma atenta, caça às bruxas, quem falasse, era logo, conotado, diziam que, não, porque este é do, este é, para trabalhar, para os doadores, então, penso que, o CIP, muitas vezes, né, já foi otorgado, dessa forma, começando a trabalhar, para os doadores, começando ao serviço, dos doadores, que não estavam, que estavam contra, o bom desenvolvimento, do país, até onde eu sei, orçamento, orçamento do Estado, é algo público, e, se não é, em princípio, deveria ser, ou deve ser, o orçamento, é algo público, é algo que diz respeito, diz respeito, à nossa vida, diz respeito, às nossas vivências, são gastos, do nosso dinheiro, né, que é encaminhado, através dos nossos impostos, que, por sua vez, tem ajustado, como gestor, desses, desses, desses fundos, é, o orçamento diz respeito, ao horário público, não é, então, é o nosso dinheiro, fazendo, fazendo, fazendo um pequeno esquema, né, é o nosso dinheiro, que vai, para o, através dos impostos, para os cofres do Estado, e os cofres do Estado, por sua vez, usam-nos, né, então, não é, não há, não há nada de, de, de estranho, não há nada, não há nada de, de esquisito, não há nada de, como eu posso dizer, de sinistro, o que, o que, o que, o que o CIP está a pedir, é simplesmente pedir contas, dos dinheiros, dos nossos, dos dinheiros do cidadão, que são gastos, através, que são, que são, que são, dos nossos impostos, das nossas taxas, que são gastas, pelo, pelo próprio Estado. O CIP, desde o seu início, foi alvo de muitas expectativas, muitas expectativas, estavam à volta, do CIP, e, sempre havia, aquela, sempre houve, aquela sede, de informação, de, de resposta, aquilo que, talvez, eram algumas, inquietações, alguns, anseios, de, posso assim dizer, da, da sociedade, no sentido mais lato, e, o CIP, em algum momento, sempre ocorreu, a dinâmica do CIP, sempre foi patente, sempre, sempre foi no sentido, de tentar responder, a essas expectativas, e, talvez, seja por isso, que, ao iniciar, a abordagem do CIP, tenha sido, aquela, do hammering approach, ou seja, falar os assuntos, de forma incisiva, apontar nomes, apontar situações, apontar locais, exemplificar, com situações concretas, aquilo que estava a acontecer, e, uma das coisas, que se comentou muito, e, que o CIP também, escreveu muito sobre isso, penso que foi, a questão da, falta de transparência, na questão, da, da, da gestão, dos megaprojetos, a forma desigual, como algumas comunidades, estavam a ser, compensadas, na, na questão, dos, dos megaprojetos, e, penso que foi, graças ao CIP, em coordenação, com muitas organizações, da sociedade civil, a nível local, que puseram, que puderam expor, o qual, injustiçadas, algumas comunidades, por exemplo, em Tete, em Muma, em Nampula, e, e, em outros, em outras zonas, estamos, estamos a falar também, da, da questão, dos, dos garimpos, dos garimpos, em lugares, aquelas condições desumanas, na Manumbi, exatamente, na Manumbi, as minas de Manumbi, as condições desumanas, sob as quais viviam, aquelas comunidades, o fato de serem retiradas, o direito de acesso, a sua terra, a terra que, a terra que lhes foi herdada, por herança, mas que, a dado passo, se viam, sem, sem, desprovidas, dos seus meios de vida, e, em razão, em lugar disso, não eram devidamente compensadas, então, toda essa exposição, não só os aspectos, ligados a, a desigualdades, que daí adivinham, mas também, o CIP, também conseguiu trazer, em termos, em termos de números, em que é que, as comunidades iam sendo lesadas, em termos de números, em termos de números, aquilo que eram os, os ganhos, entre aspas, das empresas, em detrimento das comunidades, os esquemas, que estavam por detrás, desses acordos, assim, penso, esse foi um dos temas, e outro, e outro tema, também, foi expor, a corrupção, trazer alguns rudimentos, entre aspas, daquilo que é a primeira corrupção, que é chamada, de pequena corrupção, até alta corrupção, pequena corrupção, são, aqueles esquemas, que são feitos, no notário, aqueles esquemas, que são feitos, no hospital, para obter algo, que, em algum momento, nós, estamos habituados, entre aspas, vou falar de nós, porque não estou à margem, daquilo que está a acontecer, em que, em algum momento, nós estamos habituados, e pensamos que é normal, quando, na verdade, não é normal, quando um funcionário público, diz, não, se tu queres ter, esse documento, em curto espaço de tempo, tens que pagar algum, então, foi nessa altura, em que nós começamos, foi nessa altura, do surgimento do CIP, que nós começamos a ouvir, e a sociedade, começou a falar, um pouco mais, dessas questões, e a olhar também, de forma crítica. O CIP é um valor agregado, em termos de trazer, uma maneira de pensar diferente, talvez um pouco mais crítica, da sociedade, o CIP soube, fazer com que o cidadão, olhasse, de forma crítica, para a maneira, como estavam a ser, geridos os fundos, ou a coisa pública, penso que, algumas organizações, desculpa, da sociedade civil, têm feito isso, mas, o CIP talvez, tenha sido um pouco, mais incisivo, a partir do momento, em que, expõe os casos, fala de situações, concretas, como por exemplo, questões, corrupção, e transferência, no que diz respeito, à gestão de medicamentos, àqueles esquemas todos, e, penso que, de ano zero, ao ano 15, o CIP, penso que está, aproximar-se cada vez mais, do cidadão, que é o nosso objetivo, neste momento, quanto mais próximos, do cidadão, estivermos, melhor, penso que, de princípio, concentrávamos-nos, muito mais, nos números, mas, também, temos que trazer, algumas nuances, algumas nuances, relacionadas, com o dia a dia, daquele cidadão, comum, que talvez, não tenha assim, tanto acesso, à informação, mas, que, tem assuntos, que lhe tocam, no dia a dia, porque apanha a chapa, porque, no dia a dia, debate-se com a questão, do transporte, no dia a dia, debate-se com a questão, do preço de água, no dia a dia, debate-se com o preço, de energia, no dia a dia, não lhe vem tirar o lixo, à porta de casa, então, são questões, são questões, como essas, que, preocupam o CIP, e, essas questões, estão, intrinsecamente, ligadas, à questão, da gestão, do, 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 da gestão, do, 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 do dinheiro público, e, em algum momento, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos levados, a pensar, que nós temos um comitimento, com, 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 com o cidadão comum, nós temos, nós temos um comitimento, nós como organização da sociedade civil, nós como organização da sociedade civil, nós temos, contas a prestar, em termos, em termos, em termos morais, talvez, em termos morais, posso assim dizer, já vou-te retirar as aspas, em termos morais, sim, nós temos algo a dizer, a, a essas pessoas, que, em algum, que depositam alguma confiança em nós. O CIPO não vai parar, não pode parar, porque o CIPO pensa, e acha, que está a fazer um, está a fazer, está, deu um passo, deu um passo significativo, e sentimos que, quanto mais passos nós damos, mais trabalho precisa de ser feito, é como desbravar uma terra, nós vamos sentindo que, à medida que, avançamos para novas frentes, sentimos que, mais outras frentes, têm que ser tocadas, sim, e é o que o CIPO tem estado a fazer, o CIPO há pouco tempo, implementou uma campanha, que está a ter muita aderência, ao nível do, ao nível do, do público, ao nível do, principalmente da camada jovem, que agora tem acesso, à informação, e tem acesso às redes sociais, e vai se mostrando, cada vez mais interessada, nesses assuntos, que, a partir de, 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 assuntos de mais velhos, não é? Mas agora, nós notamos que, a camada juvenil, está cada vez mais interessada, e o CIPO está a tentar, essa pedida, eu não pago as dívidas. Exatamente, a campanha, eu não pago, a campanha, a campanha, eu não pago, as dívidas. Então, nós sentimos que, são questões, que, tocam, ao jovem, quando digo jovem, são jovens adolescentes, jovens, jovem, a camada juvenil, são assuntos que tocam, são assuntos que interessam, e, eles têm direito, têm direito de ter essa informação, A informação não pode estar segregada, não pode estar, simplesmente, ser assedível, apenas alguns, algum grupo, da população, todos nós temos direito à informação. A essa informação, mesmo essa informação, talvez considerada, secreta, considerada, quente, né? Eu não tenho assim propriamente, um autor, um livro, que me inspira, ou que, que faz com que eu mantenha, essa chama acesa, mas, é, um simples olhar, para a sociedade, é um simples olhar, para a maneira, como as coisas, têm estado a andar. Penso que, só de nós abrirmos o jornal, pela manhã, nós, ficamos, como eu não posso dizer, ficamos, indignados, chocados, com o rumo, que as coisas, com o rumo, que, alguns acontecimentos, têm estado a tomar, e, alguns posicionamentos, penso que, ultimamente, as instituições sociais, as igrejas, por exemplo, estão a sair do anonimato, estão a sair da, da caixa, e estão a expressar-se abertamente, sobre questões, que dizem respeito à transparência. Nós, agora, temos estado a, a ter, temos estado a conhecer, alguns posicionamentos, por parte de, entidades que, pareciam ser, muito, imparciais, e apáticas, né, a esses assuntos, ligados à transparência, à, à corrupção, mas, à medida, que o tempo, que o tempo, corromos, eu vejo que, 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 essas, essas instituições, não estão tão alheias assim, então, é algo que diz respeito a todos nós, e, porque é algo que diz respeito a todos nós, nós, temos alguma coisa a dizer, por pequena que seja, nós temos algo a dizer, então, é nessa perspectiva, é, é nessas, pessoas, e, nessas opiniões, são essas opiniões que me inspiram.